Quero aqui agradecer aos patrocinadores das Musa, da primeira Copa de Edésio Moreira. Eu fui patrocinada com uma planta da floricultura, 200 reais em vale-compra, na loja de impacto. Uma manicure pedicure com amarilha, unhas e cacau e aromas aqui, ó. E também uma xícara da personal, estamparia. Oi, eu quero agradecer a floricultura Pacajá, as lojas impactos com vale-compra de 200 reais, um escovo no espaço Gilda e um vale-compra na estrutura. E essa caneca da personal estamparia. Boa noite, eu sou a Cris Laine e vim agradecer ao personal estamparia, a estrutura Brasil com vale-compra de 200 reais, as lojas nacional e uma maquiagem na Adriana Barros. Oi, eu sou a Ellen e vim agradecer aos patrocinadores da primeira Copa de Edésio Moreira, e personal estampa e do Falão Bela Flor. Olá, meu nome é Tainá Santos e eu quero agradecer aos patrocinadores, personal estamparia e Rayana. Boa noite, meu nome é Tainá, eu vim falar sobre os patrocinadores, que é personal estamparia e o Salão Arrasos. Quero agradecer aos patrocinadores da primeira Copa de Edésio Moreira, 2022, para arrecadação de alimentação. Quero agradecer aos patrocinadores personal estampa, manicure e pedicure da Marília Unhas e Indio Bonés. Muito obrigada. Eu vim aqui agradecer aos patrocinadores da primeira Copa de Edésio, personal estamparias. Meu nome é Karine Vitória e eu estou aqui para agradecer aos patrocinadores da primeira Copa de Edésio Moreira. Quero agradecer ao personal estamparia, a estrutura Brasil e o espaço jeito. Olá, meu nome é Isadora Vitória e eu queria agradecer aos patrocinadores da primeira Copa de Edésio Moreira e foi personal estamparia e Paloma Passa. Olá, meu nome é Lini Lohara e eu vim falar sobre os patrocinadores da primeira Copa de Edésio Moreira e um dos patrocinadores foi a Ana Cleuda e personal estamparia. Obrigado.